Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O movimento principalmente dos psicólogos no Brasil inteiro Que tem como objetivo logo no início do ano De advertir da necessidade que a gente tem De estarmos bem mentalmente, de estarmos bem emocionalmente A proposta justamente de ser no começo do ano É porque se a gente não está bem conosco mesmo A gente não consegue estar bem em relação às outras coisas que acontecem na sociedade Há um movimento muito interessante do pessoal da área da saúde na cidade de Blumenau Nos procuraram no gabinete para pedir esse apoio Porque é muito importante quando se coloca no calendário do município Se possibilita a ampliação da discussão Então o objetivo é justamente ampliar essa discussão E nós temos tantos problemas de saúde Oriundos aí de problemas mentais, problemas emocionais Então através da prevenção, do esclarecimento A gente vai conseguir conscientizar a população e um melhor resultado Então passou agora na CCJ A gente espera e aguarda aqui nas próximas semanas Que também seja aprovado no plenário da Câmara E sancionado pelo prefeito Obrigado, vereador Bruno Cunha Vilmar Minosso para o TVL Informa